Quando eu fui prestar vestibular, eu não tinha ideia do que fazer, mas aí eu pensei em jornalismo é uma profissão onde eu vou poder ler, escrever e também conhecer pessoas. Eu estava procurando um emprego, teve um concurso, dei a sorte de passar, estou aí, quase 14 anos. A gente brinca muito aqui no jornalismo, a gente tem dois caminhos, ou a gente sonha em transformar o mundo, ou a gente sonha em ser o âncora do Jornal Nacional, e aí eu já sonhava em mudar o mundo. Sempre o meu plano foi ser da rua mesmo, operacional. Depois de oito anos eu consegui vir para o Batalhão de Choque. Por um acaso eu tive que sair e consegui ir para a Rocam. Ainda existe uma estranheza quando eu falo que eu sou jornalista, ou que eu sou a responsável por um jornal impresso. É um jornal que é de esquerda, então é um pouco mais fácil a pessoa trans trabalhar nesse veículo de comunicação. Então nós encontramos tanto pessoas intelectualmente evoluídas, mas também nós encontramos diversas pessoas que nos subestimam, que, enfim, tecem comentários inapropriados pelo fato de ser mulher. Infelizmente não tem como evitar as violências do cotidiano, não tem como evitar esses incidentes, né? A gente tem sim como evitar que eles nos machuquem tanto, que causem tantas feridas em nós. Eu não usava, eu não vinha de saia, eu não trabalhava de saia, eu não trabalhava de vestido, porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer fora da redação, do tipo de pessoa que eu poderia encontrar fora da redação. Eu lembro de um caso, minha pauta era percorrer os batalhões de Natal, e eu lembro que eu cheguei para um subcomandante de um batalhão, e ele perguntou se não tinha nenhum homem para mandar no meu lugar. E aí eu disse que não, e perguntei por quê. Aí ele disse, eu não sei se você vai colocar o que eu vou dizer. Aí eu disse, eu vou colocar o que? O que é a verdade, independente do que você queira que seja publicado. Na polícia hoje a gente tem em torno de 150, 200 mulheres. Quantas você conhece? Eu tenho um curso de patama, eu tenho um curso de modo de patrulhamento, tenho o da Força Nacional, e tenho o de policiamento de choque. E nisso você tem que mostrar mesmo, porque é um ambiente que necessita do bom desempenho físico. Eu quero continuar fazendo jornalismo, independente do local que eu esteja. E quero continuar, sobretudo, contando histórias de pessoas. A gente pode trabalhar em todas as áreas. Basta querer ter disposição, somente. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Para ser PM, tem que gostar. Simone de Beauvoir já dizia, né, que não se nasce, torna-se mulher. Então acho que o tornar-se mulher, ele é muito difícil, né, no país que nós vivemos. É um país de muita violência, de muito machismo. Tornar-se mulher é enfrentar diariamente os desafios de empoderamento, o sentido de você se colocar como você é. É mostrar que nós temos condições de ocupar diariamente todos os espaços. Eu já dizia aquela frase, lugar de mulher é onde ela quiser. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto